Abertura Ruben Silvestre, um dos concorrentes mais populares do Secret Story 8, revelou que o incêndio, que devastou grande parte da região, deixou-o profundamente preocupado com a segurança do seu pai e da restante família. Na altura existiram uns incêndios muito grandes na minha zona, em Tondela. Aquilo acabou por arder tudo. Estava muito preocupado com o meu pai e com a minha família, porque os fogos estavam perto e aquilo estava mesmo muito grave, começou por recordar, visivelmente emocionado. A tensão agravou-se quando Ruben perdeu o contacto com o pai durante o período crítico do incêndio. Fiz as minhas malas, queria vir-me embora, porque não estava a sentir-me bem. E passei momentos difíceis. O meu pai não me atendia ao telemóvel, não conseguia falar com ninguém. Foi uma semana que vou relembrar da pior forma, confidenciou, relatando o desespero de estar longe e sem notícias da sua família enquanto a situação em Tondela piorava. Apesar de todo o pesadelo que viveu, Ruben admite que o final foi feliz, com a sua família a sair ilesa da tragédia. O concorrente aproveitou ainda para reforçar o quanto o seu pai é uma figura central na sua vida. O meu ídolo sempre foi e será o meu pai. É o meu melhor amigo e vejo nele o homem que quer ser daqui para a frente, declarou-se, mostrando a forte ligação que mantém com o progenitor. Este testemunho de Ruben Silvestre demonstra que, apesar de todos os desafios, o jovem concorrente de Secret Story 8 mantém os pés bem assentes na terra e não esquece as suas origens. A sua história de superação tem tocado os fãs e o carinho que recebe, tanto dentro como fora da casa, é reflexo da sua autenticidade e resiliência. Legenda por Sônia Ruberti